Olá, pelo que foi decidido até agora, o governo deve gastar até o final do ano quase 320 bilhões de reais em ações de combate, de enfrentamento à Covid-19. Isso sem falar no que vai deixar de arrecadar por causa da pandemia. Os dados são da Consitoria de Orçamento do Senado Federal. O que esperar então do orçamento de 2021? Como o Brasil vai reequilibrar as suas contas? Como ficam estados e municípios nessa equação? Sobre isso a gente fala agora no programa Argumento com o senador Márcio Bittar, do MDB do Acre. O senador é vice-líder do governo no Congresso, é o relator do orçamento 2021 e é o relator da PEC, do Pacto Federativo, a proposta de emenda à Constituição que reequilibra os poderes da União em relação ao orçamento. Senador, muito obrigada por conversar com a gente. O senhor pegou aí muitos abacaxis para descascar, eu já vi em entrevistas, o senhor tem dito que ainda não dá para prever como vai ser o orçamento do próximo ano, já que a gente ainda está no meio da crise, mas já dá para saber que o cobertor vai estar mais curto ainda e o rombo maior ainda. Então minha primeira pergunta para o senhor é por onde a gente começa a trabalhar para reequacionar as contas públicas nesse cenário? Angela, primeiro com o pé no chão. Não adianta lamentar uma crise econômica que é inevitável e que não foi provocada por nós. Ela é uma crise que vem da crise sanitária, do vírus e pegou o mundo inteiro. Então infelizmente ela é uma realidade. O que nós devemos fazer e entendo o que estamos fazendo é não piorá-la, trabalhar para minimizar. E aí, quando você menciona que eu sou relator da PEC 188, que é a PEC do Pacto Federativo, o que eu posso dizer é que mais do que nunca, se essas PECs, se a reforma do Estado brasileiro já era importante a continuidade do programa liderado pelo Paulo Guedes, agora mais do que nunca. Mais do que nunca é fundamental que a gente retome o mais rápido possível a agenda de reforma do Brasil. A reforma administrativa, a PEC do Pacto Federativo, a reforma tributária são mais importantes do que nunca. Nesse sentido, nós podemos, aprovando essas reformas, dar uma contribuição muito grande para terminarmos o ano com uma perspectiva melhor. Nós temos no agronegócio, mais uma vez, uma boia salvadora. De novo, o Brasil está batendo o recorde da produção de soja do mundo. Mais uma vez, somos o primeiro país produtor de soja. A China, por exemplo, não tem para onde ir. Ela não produz 20 milhões de toneladas. O Brasil está com 137 milhões de toneladas, seguido pelo Estados Unidos. Depois vem a Argentina, que cai muito lá embaixo. Então, a dependência do mundo, da comida produzida no Brasil, ela é insubstituível. Então, o agronegócio, mais uma vez, vai ser uma alavanca fundamental para nos ajudar a não entrar tanto na crise e a sair daquilo que é inevitável o mais rápido possível. Com relação ao orçamento, veja, primeiro, aqui está alguém que considera absolutamente normal que todos os governadores, os prefeitos, notadamente nas grandes cidades, que têm mais estrutura, estão vindo mais em Brasília, alguns têm até escritório aqui em Brasília, mais o executivo e o Congresso Nacional. É absolutamente legítimo que todos disputem o orçamento. É uma lei feita, uma das principais leis do Congresso é a lei orçamentária. E, como você disse, qual será o meu papel? Se eu reconheço, não tem razão de não reconhecer, que é legítimo que cada governador venha aqui pedir pela sua região, cada prefeito e o executivo tenham o seu programa, qual será o meu papel? Fazer intermediação. Então, ter bom senso, fazer intermediação. Agora, ao me escolher, Ângela, o meu líder, que é meu amigo, Eduardo Braga, conheço há mais de 20 anos, o Davi Alcolumbre, que são as duas canetas, eu tenho que estar na comissão mista para ser indicado pelo presidente. Portanto, para estar na comissão mista, o Eduardo Braga, que é meu líder, tem que me indicar, não sou eu que me indico. Em estando na comissão, aí sim, o Davi tem o poder de dar posse à comissão, indicar o presidente e o relator. Então, os dois, deram o sinal verde, mas os dois também sabem do meu compromisso com a agenda do governo Bolsonaro. Nesse compromisso com a agenda, quais são as prioridades agora? O que eu quero dizer é assim, diante de um cenário de cobertor tão curto, onde o senhor diz que aqui não pode cortar? Onde o senhor diz que aqui deve cortar, porque aqui a gente tem mais, não vou dizer gordura, mas tem mais chances de tirar dinheiro sem prejudicar esse projeto que o senhor apoia? Olha, a parte do orçamento discricionário vai ser menor ainda, porque você tem as calibradas e a parte discricionária vai ser menor ainda e será muito disputada. Bom, o relator do orçamento, como cumpre o papel importante, se eu consigo me manter aberto ao diálogo, escutando todo mundo, tentando construir e construir o melhor possível, que não é o melhor para você, você contigo, um governador, um prefeito ou mesmo o governo federal e o Congresso, é o melhor possível, levando em conta que você vai ter uma coberta menor para todo mundo. Mas se o relator tem uma afinidade com a linha do governo, portanto é fundamental que o relator do orçamento, o adeus juízo e quem me indicou sabe disso. Então é fundamental que para a economia do Brasil funcione, recupere mais rápido, é fundamental que o relator esteja ao lado do movimento a favor das reformas que precisam ser mais do que nunca tocadas aqui dentro. O outro passo é que o governo está preparando um pacote de medidas emergenciais para esse momento, onde o Estado pode e deve cumprir excepcionalmente, nesse tipo de momento, é o papel de ser para o norte, nordeste e centro-oeste, o governo prepara um pacote de obras estruturantes, usando também recursos dos fundos constitucionais do norte, nordeste e centro-oeste, no que eu concordo. Então, aquilo que o governo apresentar como caminhos, daquilo que fazer com o seu orçamento discricionário, que ajude a retomar a economia do Brasil, de preferência em parceria com o setor privado, onde ele tiver interesse, ele terá meu apoio. Então, não adianta agora eu dizer o que eu vou fazer. Não tenho esse poder sozinho. Você tem um poder relativo, tem o executivo que você tem que respeitar, porque, afinal de contas, eles venceram a eleição. O parlamento também tem legitimidade. Portanto, o meu papel, compreendendo a necessidade das reformas, eu serei um relator aliado das reformas, o parlamento vem conversar comigo, legitimamente. O que é que eu vou dizer, senhor governador? Senhor governador, olha, estão fazendo o melhor possível, ajude a aprovar as reformas. Compreenda que você poderá ter melhor apoio do governo federal se o Brasil aprovar mais celeramente as reformas que estão aí agora paradas pelo corona. Então, falando dessas reformas, falando da que o senhor relata especificamente a proposta de emenda constitucional do Pacto Federativo. O senhor falou, ela é super importante agora. Ela prevê, por exemplo, a extinção de municípios brasileiros pequenos com menos de 5 mil habitantes. O senhor já falou para a mídia que até propõe a ideia de um plebiscito, porque essa medida, por exemplo, causou muita discussão no Congresso. Nesse novo cenário de crise, há ambiente político para esperar a votação dessas propostas, mesmo com esses itens que são tão polêmicos. A gente tem que votar. Angela, o que é mais importante da proposta do Pacto Federativo? O que é mais importante? Primeiro, reconhecer que o governo do presidente Jair Bolsonaro está com ele cumprindo uma promessa de campanha. sintetizado na frase do Paulo Guedes, que diz mais Brasil, menos Brasil. Então, o governo federal está dizendo o seguinte, olha, eu vou pegar parte do que é meu, dos meus royalties, e tudo aquilo que eu arrecado, que eu subsolo brasileiro de gás, petróleo, inédito, que é meu, por lei, eu vou pegar parte do que é meu e vou passar para estados e municípios. Descompreendendo, o que eu disse na campanha, que há uma concentração de orçamento de poder muito grande da União e que precisa descentralizar. Então, estou cumprindo. Agora, ao passar o que é calculado, 400 a 450 bilhões de reais para todos os estados e municípios, eu quero, preciso, que esses estados e municípios assumam certos compromissos de austeridade. Primeiro, esse dinheiro não pode ser usado para aumentar a máquina, não pode ser usado para aumentar a fone de pagamento. Então, ele tem que ser preferencialmente utilizado para investimentos. Haverá que ter uma prestação de conta pública total? Porque se o ente, não adianta o ente achar que, não, eu vou aderir e depois eu faço o que eu quero. Não, ele vai ter que prestar conta mensalmente sobre pena de parar no próximo mês. Então, isso é fundamentalmente a ideia do PAC. Agora, quando se falha a austeridade fiscal, a pergunta é a seguinte, o Brasil está disposto a continuar bancando com salário, não é com o município, é com o salário de uma Câmara Municipal, de um prefeito, de um vice, de uma estrutura de poder em mil e poucos municípios, alguns bilhões de reais, é tanto número que eu já esqueci, bem lembra qual é o número que se gasta com esses municípios, mil e poucos municípios, com a estrutura de poder? Em torno de dois bilhões de reais. Veja, repito, não é com investimento, não é com o município, é com a folha de pagamento. Então, é preciso ter honestidade de perguntar ao Brasil, o Brasil que paga esse dinheiro, do bem do céu. Então, é preciso perguntar ao país. O país está disposto a continuar pagando para municípios que não têm 5 mil habitantes, mais de 2 bi por ano, por folha de pagamento, de Câmara, de vereadores, e nota. Por que estabelecer, porque alguém pode perguntar, mas por que ele não deixa? for como uma questão matemática. Por exemplo, tanto para a educação quanto para a saúde, tem educadores que dizem que uma escola de ensino fundamental só é viável em uma cidade que tem 10 mil alunos. Você está falando de 5 mil. Então, tem ações da saúde ou da educação que não têm escala. Você vai construir certas estruturas que vão ficar ansiosas. Agora, de qualquer maneira, não há como, você e o governo já compreendeu isso sem nenhuma polêmica, não há como você fazer, apresentar essa proposta, porque eu sou favorável a ela, sem passar por um plebiscípio. Sob pena de você ter uma chorrada de medidas no Supremo Tribunal Federal, arguindo a inconstitucionalidade, principalmente, porque para criar o município, houve um plebiscípio. Então, não há como você acoplá-lo, portanto, eliminar mil e poucos municípios, acoplar a um outro município sem que seja um plebiscípio. Então, vai ter uma discussão franca, aberta, quanto, lógico, que nós estamos preparando medidas que suavizem, porque a maior proliferação dos municípios no Brasil é em função da divisão do FPM. Como é que é hoje? Hoje é assim, você tem um município com 30 mil habitantes, recebe X. Se esse município vira 3, ele vai receber um valor total para cada um, que somado vai dar mais do que ele receber. Então, nós estamos preparando uma proposta de, na primeira gestão, você manter aquele recurso, porque depois ele vai receber mais, inclusive da própria divisão dos óbitos do petróleo, de gás e de minério que a União vai oferecer a eles. Senador, o assunto é super extenso, a gente deu uma pincelada aqui no programa, mas o nosso tempo já chegou ao fim. Eu agradeço a sua participação, muito obrigada. A gente conversou nesse programa com o senador Márcio Bittar, do MDB do Acre, nós falamos sobre o ajuste das contas públicas, o impacto que a pandemia teve sobre essas contas, o senador que já foi escolhido relator do orçamento em 2021. A você que está em casa, mais uma vez, obrigada por estar com a gente, tchau, até a próxima.